Gente, você fica aqui comigo, vem pra cá, 11 horas e 45 minutos. Alô, alô família! Obrigado pela audiência maravilhosa de cada um de vocês. Esse aqui é o foguetão do tribuna que tá decolando. E eu já começo com imagens ao vivo da capital paranaense. Vamos abrir a janela pra ver como é que tá lá fora. Olha só, 16 graus a temperatura, de acordo com o CIMEPAR. O movimento é até intenso, né? De moderado pra intenso ali na linha verde, a região da capital paranaense, ali no Chaxim. E nós temos essa câmera cedida pela URBS. Nós vamos falar sobre tempo e temperatura bastante ainda hoje, por conta das chuvas, né? O Paraná castigado pelas chuvas. Tem atualização no número de municípios em estado de emergência, que já decretaram estado de emergência. Esse número subiu pra 21 cidades, né? Ontem, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. esteve em Brasília, em uma reunião, pra tentar mais, angariar mais fundos pro combate ao caos, instalado depois de tanta chuvarada. Hoje, não tem previsão de chuva. Olha que coisa boa. Não tem previsão de chuva. Mas, pelo menos, pra Curitiba e região. Mas, pra amanhã, o cenário muda, não é? Tem bastante previsão de chuva pra amanhã. E depois a gente vai falar sobre isso, ainda aqui no Tribuna da Massa. Aliás, vamos fazer o seguinte, tem muita história bacana pra te trazer hoje no Tribuna. Dá uma olhada nos destaques, na tela da Massa. Dia de suar a camiseta no Tribuna. Eu fui descobrir os caminhos pra envelhecer com saúde. Não tem fórmula mágica que funcione pra todos, mas tem passos que valem pra qualquer um, independentemente da idade. E não me deram moleza nessa reportagem. Cuidado com o doutor Google? Tem paciente achando que sabe tudo sobre uma doença ao fazer consultas rápidas na internet. Vizinhança impede guerra e denúncia de agressão. Vídeos flagraram a confusão. A moradora disse que apanhou de dois homens ao reclamar do barulho no lavacar vizinho, na frente do filho dela, de sete anos. Violência no centro. Ciclista é esfaqueado em uma tentativa de assalto. O bandido queria levar a bicicleta e ele não queria entregar. Crime covarde. Uma mulher foi brutalmente agredida. O principal suspeito é o próprio companheiro. A arma do crime foi uma marreta. Caso do prefeito assassinado chega ao último capítulo. O crime chocou toda a nossa região e ainda é cercado de muitas dúvidas. Mas hoje o réu enfrenta o tribunal do júri. Tudo isso a partir de agora aqui no Tribunal da Massa. Nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com você. Fica com a gente. Família, presta atenção nesse acidente, para dizer o mínimo, inusitado, que bloqueou uma faixa da BR-277 hoje de manhã no sentido Curitiba. Um cabo da Rony estava de moto. Essa moto aqui, ele se chocou com o carro em que o motorista era um soldado do Exército. Então teve essa coincidência aí. Envolveu dois militares em veículos diferentes. A matéria completa, aliás, causou um transtorno para os motoristas que passavam esse horário aqui na BR-277. Para quem já está acostumado com esse movimento, pensa no dobro. Engarrafamento na BR. Vamos assistir, por favor. Um cabo da Rony e um soldado do Exército se envolveram numa batida, bem em frente ao Jacomar, no sentido Curitiba. O cabo, de 50 anos, teve ferimentos moderados e foi encaminhado ao Hospital Cajuru. O soldado do Exército, que dirigia o carro, não se machucou. Um veículo se envolveu com um acidente com uma moto, onde já precisamos desenvolver uma vítima, uma vítima moderada, que estava sendo encaminhada ao Cajuru. Uma das faixas da BR-277 foi bloqueada e continuou interditada por mais tempo do que o normal. É que o cabo da Rony estava armado e precisou ser escoltado até o hospital para lá entregar o armamento. O bloqueio mais longo complicou ainda mais o trânsito. O motorista, que seguia sentido Jardim Botânico, enfrentou 12 quilômetros de lentidão. Isso já chegando em Curitiba. Agora, um pouco mais para lá, para perto da nossa Serra do Mar, na Praça de Pedágio desativada, na mesma BR-277, ali em São José. Olha a cena que nós captamos e que nós recebemos aqui na Rede Massa. Esse carro bateu de frente na mureta de proteção. Acabou tombando. O motorista não se feriu, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a passageira de 75 anos, ela, sim, sofreu ferimentos, foi encaminhada para o Hospital São José. Após o atendimento, a rodovia foi liberada, retiraram, demorou algumas horas para retirar o carro dali. Nesse exato momento, as duas pistas, que passam pela Praça de Pedágio desativada, estão liberadas para o tráfego normalmente. E a informação que nós temos sobre esta mulher é que ela não corre risco de morte. Estamos monitorando também. Ainda em São José dos Pinhais, alopou de São José. Eu tenho um caso agora de uma covardia absoluta, assustadora, e que deixa a gente mais assustado ainda por se tratar de um crime dentro de casa. Pelo menos essa é a principal desconfiança da polícia. Essa mulher foi brutalmente espancada. Suspeito do crime, o esposo. A arma do crime, uma marreta. A reportagem completa, por favor. Por sorte, a mulher ainda foi socorrida com vida, mas estava inconsciente quando as equipes de resgate chegaram na casa, onde ela foi brutalmente espancada pelo companheiro. Um trauma de crânio bem grave, ou seja, uma pancada forte na cabeça, lesões na boca, com bastante sangramento. Por isso que a equipe médica está intervindo ali, vai entubar ela, vai estabilizar, e daí vai ver para qual hospital que ela vai ser transportada. Segundo informações, foi agredida aí com marreta, só que a gente está para confirmar se realmente era uma marreta, era o único objeto que estava ao lado do corpo dela ali. O crime foi registrado por volta das 8 horas da noite no bairro IP, em São José dos Pinhais. As equipes encontraram uma marreta ao lado da vítima, identificada como Franciele da Silva, de 42 anos. A guarda municipal e o SEAT foram acionados por vizinhos, que disseram que a vítima estava sendo espancada pelo marido. Vizinhos do casal informaram a polícia que a discussão ficou muito intensa na noite desta terça-feira e o companheiro da vítima acabou partindo para a agressão. Eles viram tudo de perto, inclusive ali pela janela que estava aberta. Assim que ele conseguiu fugir da casa, algumas moradoras entraram no local e já encontraram a Franciele desacordada, caída no chão. A diretora chegou aqui no local, verificou que realmente ela estava muito machucada, inconsciente. Tinha uma marreta de borracha do lado dela, a gente não sabe se isso foi usado ou não na agressão. Logo em seguida, as equipes do SEAT chegaram, prestaram socorro, estão encaminhando ela ao hospital e o agressor, infelizmente, se evadiu do local. Se você tem alguma denúncia, por favor, repasse para a gente. Esse homem ainda não foi encontrado. Logo, logo, logo menos, ele será. E nós vamos trazer essa notícia aqui no Tribuna da Massa. Vem comigo, 11 horas e 53 minutos. Uma outra cena. Um idoso de 76 anos, ele foi encontrado morto dentro da chácara em que ele morava, bem no feriado do Dia das Crianças. Nós estamos trazendo esse crime aqui agora porque algo nos chamou a atenção. Quando chegou para a polícia, quando chegou a denúncia para o SEAT, o SEAT foi até lá, desconfiaram de que poderia ser uma morte natural por se tratar de um idoso. mas, agora, a desconfiança maior é de um latrocínio. O que é um latrocínio? É um roubo seguido de morte, uma tentativa de assalto. De acordo com a investigação, esse homem teve a casa em que morava, que, invadida por um casal, ele, então, teria reagido, desferiu um soco na cara do assaltante, que revidou e agrediu o idoso até a morte. Foram levados à televisão, o celular e o dinheiro dele. Uma mulher que seria suspeita, essa é a novidade, gente, foi presa. O delegado João Marcelo conversou com a nossa equipe. Deixa eu ouvir, por favor. O que nós temos de informação é que ela, juntamente com uma outra pessoa, teria se ingressado sem autorização na chácara e também na residência do senhor e aí praticado o delito de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A participação dela não foi nem confirmada, tampouco descartada. Nós estamos agora juntando as informações e verificando para ou confirmar, de fato, a participação dela, e aí pode ser feito até via pericial, ou descartar de forma também via pericial. Se deduz pela dinâmica dos fatos que a vítima acabou entrando em luta corporal com o agressor ou os agressores, isso tem que ser, pela hora, apurado, mas, de toda forma, esse agressor acabou entrando em luta corporal, em via de fato, e momento em que a vítima, o senhor Assir, acabou desferindo um soco, fazendo com que a pessoa perdesse a prótese dentária. O princípio foi levado à televisão, celular e valores em espécie. Até a família vem fazendo buscas no entorno, precisando identificar eventuais receptadores, mas não logrou isso. Também estamos buscando imagens que possam, porventura, ter capturado o momento, tanto do antes, anterior aos fatos, como o posterior, até para entender se, de fato, eram um casal, se, de fato, essa pessoa está ou não envolvida. É muito comum ouvirmos por aí comentários no seguinte sentido, ah, mas ele reagiu, né? Por que será que ele reagiu? Não deveria ter reagido. Eu sempre digo, claro, não devemos reagir, mas você tem que pensar com a cabeça de alguém que está num momento de violenta emoção, que, de repente, recebe uma ordem de um desconhecido, um criminoso, para entregar os próprios bens que ele suou muito para conquistar. Entendeu? Então, é por isso que acontece uma reação dessa. O cuidado em não culpar a vítima. Aqui tem uma vítima e um culpado. A vítima é este senhor de 76 anos, o culpado é o assassino. Ainda hoje, eu vou trazer a informação de um assalto que aconteceu no centro de Curitiba, a violência no centro. Aliás, a gente já tem essa matéria, Marcelo, já que estamos falando sobre isso, sobre reação de assalto e essa discussão, presta atenção. Centro da capital paranaense, quantas vezes a gente já não denunciou aqui a violência no centro? Nos últimos tempos, a gente tem falado muito sobre isso. Esse ciclista de 36 anos estava voltando para casa ontem à noite, quando, de repente, ele é parado por um assaltante. Da mesma maneira, ele também tentou reagir. Qual que foi a reação? Uma reação automática, gente. Ele não queria entregar a bike. O cara queria arrastar a bike. O assaltante queria arrastar a bike, tomar a bike dele. Ele segurou um pouco ali na Alameda Doutor Muricy, ontem à noite. Pois bem, quando ele não quis entregar essa bike, o que este criminoso se achou no direito de fazer? Sacar uma faca e esfaquear esse homem. O assaltante deu três facadas na vítima. O tenente Seiji conversou com a nossa equipe até para dizer o estado de saúde dessa vítima. Deixa eu ouvir, por favor. Ao chegarmos ao local, consertamos a vítima com cerca de três facadas nas costas, uma superficial no pescoço. a segunda vítima tentaram efetuar um roubo contra ele. Ele acabou resistindo porque ele estava com a sua bicicleta, não queria que levassem a sua bicicleta. Ao resistir, daí ele acabou sendo, foi infringido então esses golpes de faca nele. O ferimento com faca não ser preocupante, a gente não sabe o que aconteceu por dentro dele, como que está, se há alguma hemorragia, alguma coisa do gênero, mas já está sendo atendido e será encaminhado ao hospital. Olha, graças a Deus esse homem está fora de perigo. A informação que nós temos é que ele não corre nenhum risco de morte, mas sempre traremos aqui casos de violência no centro de Curitiba porque a gente luta pelo centro da capital paranaense. Não queremos perder o centro de Curitiba para a criminalidade. Tantos estabelecimentos comerciais já saíram de lá. A tentativa é trazer mais segurança para essa região e pedimos a atenção de todas as autoridades. Vem comigo, 11 horas e 58 minutos. Ali perto, notícia urgente. Próximo ao estádio do Paraná Clube, região central da capital também. Andressa Portugal está lá, polícia civil também, faixa de isolamento, pelo jeito, tem crime grave, hein, Andressa? Bom dia a você, minha amiga, seja bem-vinda. Bom dia, Lucas. A gente está aqui no Rebouças, na verdade, na frente do estádio do Rival Brito. O viaduto do Capanema passa aqui em cima e foi encontrado um corpo aqui no rio, no rio Belém. Um vigia que trabalha aqui perto viu o corpo, acionou a guarda civil que já chamou a polícia civil a homicídios e agora não tem muita informação, na verdade, porque estão esperando os bombeiros para fazer o resgate desse corpo no rio e o perito aqui, o perito vai conversar com a gente rapidinho, só me conta quais são as próximas providências agora. Nós estamos aguardando a chegada do corpo do bombeiro para conseguir tirar o corpo que está dentro do canal Belém ali. Aí eles têm uma logística melhor que a nossa para poder amarrar o corpo, nós trazemos para cima e daí identificar o sexo e ver se tem alguma lesão que possa a vítima ter sofrido ou se realmente foi um afogamento. Tá bom, obrigada. Então, por enquanto, são essas informações que a gente tem e agora esperando o bombeiro chegar no local. Ok, obrigado, Andressa. A gente vai ficar monitorando essa situação. Aconteceu exatamente ao lado do módulo da Guarda Municipal, em frente ao estádio do Urival Brito, alguns metros para adiante ali de onde está a Andressa, tem um módulo da Guarda Municipal. Por isso, também a chegada rápida desses agentes. a qualquer momento novas informações. São 12 horas em ponto. Eu vou trazer para vocês muita notícia ainda hoje. Teve um rapaz que se jogou do carro de aplicativo, gente. É isso mesmo. A notícia que eu vou trazer para vocês, você vai entender o porquê, tá? Você vai entender o porquê ele se jogou do carro de aplicativo. Eu estou curioso para saber, tenho certeza que você também. Vem aqui comigo antes disso, 12 horas de 1 minuto, o aniversário do gigante Max Atacadista está bom, mas está bom demais. Tem preço baixo em tudo e carro zero para você. Isso sim é aniversário gigante, meu povo. Aniversário é bom. Aniversário com preço baixo e carro zero é bom demais. Venha para o aniversário gigante do Max Atacadista. Pague menos e concorra a carro zero. Cebola, banana, 2,79 o quilo. Ovos com 30 unidades, 14,98. Melancia, unidade, 9,98. coxa com sobrecoxa dorsal, 5,79 o quilo. Calabresa, pedigão, 2,5 kg, 49,75. Tem preço baixo e carro zero no aniversário gigante do Max Atacadista. Tem preço baixo e carro zero para você no aniversário do gigante Max Atacadista porque está bom demais. Esse sim é o gigante do preço baixo. Não perca tempo não, minha amiga, meu amigo, tem que fazer as compras hoje, amanhã, já se programa, vai no Max Atacadista. Se quiser saber qual é a mais próxima da sua casa, a unidade mais próxima da sua casa, acessa o site maxatacadista.com.br. Tem várias espalhadas por Curitiba e região, Ponta Grossa, Paranaguá. Estreou uma nova em Campo Largo na última semana, então não perde tempo não. Vamos lá, 12 horas e 2 minutos. Rapaz do céu, essa situação chamou muita atenção. O que acontece? O motorista de aplicativo não soube o que fazer. Foi do nada. O passageiro pulou do veículo durante um trajeto aqui na nossa região metropolitana, São José dos Pinhais. De repente, se o motorista estava dirigindo, normalmente, pelas ruas ali da Grande Curitiba, quando abre a porta, o cara pula de dentro do carro. O motorista ficou sem entender nada, prestou socorro para o rapaz, chamou o SEAT, ficou ali, né? E aí, gente, nós descobrimos o que é que aconteceu. Esse rapaz teria cismado que o motorista ia fazer algum mal para ele e se jogou do carro. Aí, depois do atendimento do SEAT, esse homem de 36 anos de idade foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São José, sem risco de morte, sem perigo algum. O motorista do aplicativo ficou no local sem entender nada, assustado com toda a situação e mesmo assim falou com a nossa equipe e contou o que aconteceu. Deixa eu ouvir. Ele abriu a porta do carro quando eu ia entrar na BRC e quando eu vi que ele abriu a porta, que ele estava com a porta aberta, eu segurei aqui porque ele desceu, eu parei aqui e estou esperando a 99 me responder. Nisso, eu fiquei ali para frente e ele ficou, eu correndo para trás e nem vi mais nada. Uma hora já esperando para a 99 poder me responder para eu poder cancelar a corrida sem ser bloqueado por dias. Pois é, se esse motorista tivesse mal intencionado de fato, ele teria saído do local, não é? Não me parece que seja isso, me parece sim que esse rapaz ou em algum surto ou entendeu muito mal a situação, achou que estava sendo sequestrado, não é? Que bom que ele está fora de perigo, pelo menos isso. Olha esse absurdo. agora há pouco, o Alexandre Xavier trouxe essas informações e a gente vai atualizar com esta investigação. Importunação sexual dentro de um ônibus do transporte público aqui de Curitiba. Esse homem teria ficado cercando e depois se encostou em duas passageiras. Ficou se encostando com maldade, se é que você me entende. Ele não contava que tinha um policial no coletivo que já estava de olho nele. O próprio policial gravou esse vídeo. Que benção. Ainda deu voz de prisão. Alexandre Xavier, todos os detalhes, por favor. Esse vídeo gravado dentro de um ônibus da linha Inter 2 no bairro Santa Quité em Curitiba mostra quando o homem está encostando nas vítimas. O suspeito tem espaço atrás, mas fica entre as duas mulheres. A cena foi registrada por um policial civil que também estava entre os passageiros. Eu via que esse sujeito estava atrás de duas moças, duas jovens. E estava encochando as duas. E era encostando parte do corpo dele nas nádegas das duas vítimas. Uma delas conseguiu se desvencilhar. Já a outra, ele cercou a outra, ela não conseguia se movimentar. E cercava ela todo o tempo e se masturbando por cima da calça. E aí eu decidi filmar. filmar para materializar. E na sequência, eu me identifiquei como policial e dei voz de prisão para ele. Uma das vítimas conversou com a nossa reportagem e prefere não mostrar o rosto. E eu comecei a jogar minha bolsa e ir um pouco para o lado. Que foi nisso que eu acredito que ele fechou ela que teve a filmagem. No caso, ele estava entre nós, estava tentando se esfregar em nós duas. Era pouco depois das sete horas da manhã, horário de pico. O ônibus estava lotado e o espaço era pequeno. Mas é porque no ônibus voltado está todo mundo apertado e você não consegue perceber. O policial conta que quando foi abordado, o suspeito tinha a chave de um carro no bolso. O veículo estava próximo do terminal Capão Razo e o preso apresentou uma desculpa. Ele disse que parou o carro ali e pegou o ônibus porque ele foi em direção ao shopping, ao shopping, não, ao parque Barigui para caminhar no parque. O preso foi autuado por importunação sexual. Ele já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime cometido em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Mas Alexandre, vamos lá. Então Alexandre me informa que esse homem já tem uma passagem por importunação sexual. Então por que que estava solto? Por que que soltaram então? Obviamente esse homem não tem condições de viver em sociedade. Ele tem que viver preso. Ele não consegue controlar os próprios instintos. Ele mais parece um cachorro do que um ser humano. Então por favor, justiça, na hora de soltar alguém, imagine, alô seu juiz, na hora de soltar alguém que importuna sexualmente mulheres pense que a sua filha poderá pegar um ônibus. Bom, talvez nunca pegue, né? Talvez nunca pegue um ônibus. Mas pelo menos se coloca no lugar da trabalhadora brasileira que está pegando o ônibus e aí vem um sem vergonha desse aqui fazer esse tipo de coisa e deixa um homem desse preso. É o que a gente quer. Vamos acompanhar. Doze horas e oito minutos. Falando em ônibus, olha só, linhas de ônibus de São José terão alterações por conta de obras no bairro Colônia Rio Grande. Você pode ver quais são essas linhas, quais são essas alterações ali no nosso portal de notícias, o MassaNews.com, nosso site de notícias aqui do Grupo Massa. A situação está cada vez mais preocupante em União da Vitória, gente. Mesmo com uma quarta-feira mais tranquila com relação a chuvas, não temos previsão de chuva para a nossa região, o nível do rio ele não para de subir porque está vindo água desde a nascente do Rio Iguaçu que é aqui na região metropolitana de Curitiba. Ali, em União da Vitória, o nível do Rio Iguaçu passou de oito metros já. Chegou a marca da cheia de 2014 e se continuar subindo como está, essa deve ser considerada uma das maiores enchentes da história, da série histórica monitorada pela Defesa Civil, pelo governo do Estado. Eu tenho uma reportagem falando sobre isso, por favor. Oito metros. Este é o nível que o Rio Iguaçu atingiu na noite desta terça-feira. Na manhã de quarta, o sistema de monitoramento já apontava que ele estava em oito metros e quatorze centímetros. O cenário de caos não é visto mais apenas nos bairros e pontos mais baixos da cidade. Na principal rua do centro do município, Avenida Manuel Ribas, a água já cobriu a pista, invadiu comércios e trouxe prejuízos incalculáveis. Por conta do maquinário, conta de luz, energia e não tem outro lugar para a gente estar trabalhando aí. Daí, sim, vai causar prejuízo. Vários moradores que tiveram as casas invadidas pela água correm para tirar o que podem e salvar quem depende de ajuda. O CID abriga mais de 40 cães e conseguiu colocá-los em um local seguro. A gente arruma um bote aqui ali, fiz uns salvamentos nos cachorros trepados em árvore, como eu já postei uns vídeos meus e esse aqui agora, ele tentou passar ali na esquina de casa que já está bastante correntoso e a água estava quase levando ele. Deu por aqui, eu entrei lá e tirei ele. Ele é meio estranho, calma, calma, se eu não fosse ter pegado, provavelmente tinha levado o rio abaixo. Mas está salvo mais um. Nesta quarta-feira, a União da Vitória entra no dia mais crítico da enchente. A última vez que o nível do Rio Iguaçu ficou neste ponto assim foi em 2014. Naquele ano, o nível máximo das águas atingiram a marca de 8 metros e 14 centímetros. Agora, em 2023, essa enchente já está sendo considerada como a maior dos últimos 30 anos, ficando para trás apenas das de 1992 e 1983, quando a marca histórica do Rio Iguaçu atingiu os 10 metros e 42 centímetros. Vários bairros estão debaixo da água. Navegantes, Ponte Nova, São Bernardo e Cidade Jardim são os mais afetados. O distrito de São Cristóvão é o qual enfrenta maior dificuldade em relação ao acesso. O que antes levava menos de dois minutos, agora pode chegar a mais de 30 por causa do sistema SIGPARE que está sendo feito na saída da ponte. Ainda na manhã desta quarta-feira, o prefeito Edirona Vitória se reuniu com representantes da Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social. Durante o encontro participaram de uma reunião online com o governador do estado e outras lideranças. Nós pontuamos a situação da União da Vitória. O governo do estado tem nos ajudado consideravelmente, mas ninguém esperava uma cheia desse tamanho. Atingindo tantas residências, são um número muito grande, são 7 mil construções atingidas até o momento, um número aproximado de 15 mil pessoas atingidas diretamente. 40% do território da União da Vitória se encontra inundado. Hoje, a União da Vitória vai entrar através da defesa civil do estado, um estado de calamidade, o que tem alguns procedimentos que serão feitos quando é calamidade. Então, chegamos numa situação complicada. O estado de calamidade é diferente de estado de emergência. Então, é um nível acima. A União da Vitória está analisando tudo isso para decretar esse estado de calamidade. Em estado de emergência, nós temos 21 municípios neste exato momento aqui no estado do Paraná. Nós vamos trazer estas informações. O número foi atualizado hoje de manhã. Tem uma reunião importante também que aconteceu ontem em Brasília com o governador Carlos Massa Ratinho Jr. na tentativa de angariar fundos para todas essas cidades, as mais atingidas. Mais de 60 mil pessoas ao todo foram diretamente impactadas pelas chuvas fortes das últimas semanas, nesse mês de outubro, que já é o mês recordista na história com chuva aqui na nossa capital, por exemplo. 12 horas e 13, daqui a pouco eu trago todos esses detalhes. Tem participação ao vivo em União da Vitória também. O verdadeiro shopping dos móveis Aliança quer convidar você para uma caça ao tesouro. É a promoção etiqueta errada do Aliança. Encontrando a etiqueta errada, você leva móveis a preços inacreditáveis de verdade. Confira só. Moção etiqueta errada do Aliança. Etiqueta errada. Todo dia o Aliança vai espalhar 10 etiquetas erradas em produtos com valor fixo de R$ 399. R$ 399. É um produto em cada setor de segunda a domingo por ordem de chegada. Etiqueta errada. Venha para a caça ao tesouro no Aliança. Todo dia o Aliança vai espalhar 10 etiquetas erradas em produtos com valor fixo de R$ 399. E se você encontrar um móvel com etiqueta errada de R$ 399, você paga só R$ 399. R$ 399. Etiqueta errada. Válido de segunda a domingo por ordem de chegada. Venha para a caça ao tesouro no Aliança. Etiqueta errada. Bracinha do Novo Mundo. Aliança tem tudo em móveis e como dizia o seu agir. Garanto e provo. Ninguém vende por menos. A promoção e etiqueta errada do Aliança é válida de segunda a domingo. É por ordem de chegada, ou seja, quem chegar mais cedo tem mais chance porque são 10 etiquetas erradas por dia. É na Mega Loja Aliança da Pracinha do Novo Mundo. Os telefones estão aqui na tela. Tem o fixo e o WhatsApp 33169074 e o WhatsApp 987369362. Vem comigo. São 12 horas e 14 minutos. Obrigado pela tua audiência, família. Olha que caso difícil da gente lidar. Aconteceu ontem à noite. Foi aqui no bairro Parolim. A vítima estava numa região conhecida já pelo tráfico de drogas, quando foi surpreendida por vários disparos. O rapaz não seria morador do bairro. E aí, um ponto de atenção. A polícia está querendo descobrir quem era esse rapaz ainda. E o pior, o que eu considero o pior, são os moradores que nada tem a ver com o tráfico de drogas no Parolim e que, infelizmente, vivem sendo acordados no meio da noite, no meio da madrugada, por esses disparos de arma de fogo. Vamos assistir juntos aqui na tela, por favor. O crime foi registrado numa região de bastante movimento do bairro Parolim. Moradores não quiseram passar detalhes do homicídio, mas informaram que um sandero preto passou pela rua Augusto Demare e um dos ocupantes disparou várias vezes contra a vítima. Uma equipe da PM passava pela região e chegou rapidamente ao local. Quando eu desci da viatura, já vi ali o sangue do lado. perguntei para o pessoal, as testemunhas do lado aí, repassaram para mim que ouviram vários disparos de arma de fogo onde vieram para o local. A vítima que foi atingida com diversos disparos ainda não foi identificada, não tem nenhum documento ali junto à roupa. De acordo com a polícia militar, se trata de um homem de aproximadamente 25 anos que não é morador aqui do bairro. Estava devendo, eu acho que, valores em drogas, onde acabou pagando com a vida hoje. Deve ser de outro bairro onde veio acabar pegando drogas, não pagou e acabou vindo a óbito. Investigadores da polícia civil estiveram no local à procura de evidências que possam levar à autoria do crime. Os suspeitos ainda não foram localizados. A droga é um dos principais instrumentos do inimigo, do capeta, na minha opinião. Vocês conhecem minha fé, eu sou cristão aqui. E a droga, gente, é um dos principais maus do mundo. Às vezes, já falei algumas vezes aqui, o usuário de droga vai lá, comete algum crime grave, algum assassinato, o traficante que vende para ele deveria ser punido da mesma maneira, junto com ele. Vamos lá, 12 horas e 17, nós falamos agora de um acidente que foi causado por um suposto racha. Matou um trabalhador, foi na BR-277, em julho de 2020. Talvez você se lembra dessa situação. Marcelo Trindade, 48 anos, ele foi atropelado enquanto trabalhava às margens da rodovia. Lembram-se disso? Ele trabalhava na zeladoria do município, eles estavam ali cortando a grama do canteiro central. Quando estes dois carros, a toda, um deles, perde o controle, acaba matando esse trabalhador. A cena foi muito revoltante e assustadora. Pois bem, até agora, nós não temos uma definição por parte da justiça, mas tem uma novidade. O Ministério Público do Paraná pediu que a Polícia Civil instaure um novo inquérito sobre o caso. O pedido acontece dois meses depois que o condutor da BMW envolvida foi condenado a nove anos e dez meses de prisão por homicídio doloso e omissão de socorro. A promotoria quer saber se de fato houve a participação de um segundo motorista no acidente. No julgamento de Silvio Eduardo Alencar Santos, testemunhas relataram que havia outro carro envolvido, um Volvo, participando do suposto racha com o condutor da BMW. Na época, a investigação da Polícia Civil apontou o envolvimento de um médico que chegou a ficar preso dois dias, mas foi solto porque a justiça entendeu que não havia motivos para a prisão. Esse profissional, esse médico, nega envolvimento no acidente. Agora, a nova investigação pode esclarecer se houve responsabilidade deste segundo condutor, mesmo que de forma indireta. Então, vem aqui comigo. Importante dizer isso para vocês. Com relação ao motorista da BMW, o destino dele já foi traçado, vai ter que responder na cadeia de fato, o Silvio Eduardo. Ele estava em uma velocidade completamente absurda, perdeu o controle do carro, matou um trabalhador. Agora, o que quer se descobrir, o que o Ministério Público pediu para a Polícia Civil para apurar melhor a responsabilidade deste outro aqui, deste do veículo branco, o Volvo branco. Porque, gente, não precisa ser especialista, né? A gente está dando opinião aqui de quem não é perito, não está trabalhando dentro do julgamento, mas, vamos lá. São dois carros que aparecem nessas imagens, os dois desenvolvendo alta velocidade. Uma correção, o veículo branco é a BMW que causou o acidente, o veículo preto é o Volvo, né? Então, esse motorista do Volvo, obviamente, estava fazendo alguma coisa errada com o motorista da BMW, me desculpe, pelo menos é a opinião de quem está assistindo de fora, é ou não é? E é o que o Ministério Público quer descobrir, por isso que eu estou falando isso, ele quer mais investigações com relação a esse motorista do Volvo preto. Concordo com o Ministério Público, Lamento que isso não tenha sido feito antes, que esse rapaz aqui ficou lá dois dias e depois foi solto por falta de provas. Racha é crime grave e volta e meia termina com morte aqui na capital paranaense. Vamos lá. 12 horas e 20 minutos, um casal teve o carro furtado enquanto estava no culto da igreja. No dia seguinte, as vítimas foram surpreendidas com uma ligação. O bandido estava pedindo resgate do carro. Ele queria um pix em troca da devolução do carro, gente. É mole. Cada coisa. Vamos assistir. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo foi furtado. O carro é levado por um homem e uma mulher e uma mulher que aparentava ser comparsa dele. Elita, a dona do veículo, estava num culto junto com o marido. Ela conta como tudo aconteceu. Eles chegaram no corça branco, um homem e uma mulher e um cara que estava dirigindo. Desceram do carro o casal, o rapaz mexeu o carro, saiu e a moça entrou dentro do carro e saiu os dois carros junto. Quando saiu do culto, o casal viu que o carro não estava no lugar. Em contato com policiais que patrulhavam o bairro, também descobriram que um outro veículo foi furtado de uma pessoa que estava no culto. Um corça vermelho, mas para bordô foi levado também. No dia seguinte ao furto, o espanto. O casal foi surpreendido com uma ligação. Era um dos bandidos tentando negociar a devolução do veículo caso recebesse dinheiro. O criminoso conseguiu o número através dos registros do carro. Após a ligação, ele também mandou este vídeo para provar que estava com o veículo e logo em seguida áudios exigindo o pagamento. Leva mal não, truta? Pix é na hora, irmão, é instantâneo. Se não mandar esse comprovante para mim, truta, com dois minutos, xará, já nem manda mais dinheiro na p*** da minha conta que você se vira para arrumar teu carro. De princípio, ele pediu cinco mil para entregar os dois carros e depois ele foi abaixando o preço e no final das contas, quando meu marido percebeu que era um golpe, ele começou a xingar o meu marido e não falou mais nada. O casal registrou o boletim de ocorrência. O criminoso não fez mais contato e o carro ainda não foi encontrado. É muita cara de pau, cuidado com esse tipo de golpe acontece, não somente aqui no nosso estado, em todo o Brasil. Bom, no domingo, nós comemoramos o dia dos professores. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Parabéns para você que é professor, que é professora. Sem vocês, a nossa sociedade estaria muito pior. Vocês são responsáveis por criar uma geração melhor, cada vez melhor. Pelo menos, esse é o nosso desejo. Então, parabéns aos bons professores. Porque profissionais ruins têm em toda a área também, né? Mas a maioria, a gente tem uma maioria de bons professores. O que que ganharam de presente? Pelo menos para essa professora aqui de Curitiba, um furto do carro. É isso. O presente dela foi furtarem o carro dela num bará, na frente da escola, onde ela tinha deixado o veículo para trabalhar. Foi ontem à tarde, em comemoração ao dia dos professores, ele foi lá e tomou o veículo, gente. O suspeito escolhe o veículo bem tranquilamente. Ele vai, olha, ah, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, eu vou no outro ali. Aí, tranquilamente, ele sai desse veículo, dá mais uma olhada. Um pouco depois, chega outro suspeito, olha lá, no carro, para dar cobertura no carro vermelho ali, ó. Nesse momento, o vídeo mostra até uma viatura da polícia, você percebeu? A viatura passou pelo local, mas os suspeitos nem ligaram, conseguiram disfarçar. Em seguida, um deles liga o carro e leva o veículo furtado. O caso foi ontem à tarde, tá? Na rua Antônio Augusto de Brito, num bará, em Curitiba. Chama atenção à facilidade. O veículo levado é um Gol Prata, a placa é AKM1G27. Vocês perceberam que até os dois trocaram de lugar? O rapaz que tinha entrado primeiro no veículo, volta lá para o carro dos bandidos e fala assim, não vai você que eu não estou conseguindo lá, o outro desce e levam o carro na maior da tranquilidade, gente. Vou repetir a placa, né? Vou repetir a placa AKM1G27. AKM1G27, isso do Gol Prata que foi levado, furtado, da professora. O outro Gol, pode perceber, não tinha nem placa. Acho que faltou uma atenção ali dos policiais, porque ninguém percebeu que não tinha placa nesse Gol vermelho. Olha lá, talvez na parte traseira tenha a placa, a imagem não mostra, mas, enfim, de qualquer maneira, os policiais passaram ali e não viram que se tratava de um furto. Aliás, deixa eu falar para vocês o seguinte, tem mais um furto que eu quero mostrar para vocês, a uma loja de carros e tem também uma denúncia de vizinhos em pé de guerra. Os moradores de um condomínio dizem não aguentar mais a barulheira em um Lavacar vizinho. Pois bem, uma das moradoras pegou o filho de sete anos pelo braço, levou lá no Lavacar para reclamar do barulho e diz ela que foi agredida por dois homens nesse Lavacar. É brincadeira, eu tenho a reportagem completa, tem até imagem para provar. Quer saber quem ganhou um Jeep Compass Sport mais 20 mil reais. Gente, que prêmio maravilhoso. Só a Mega Mania para garantir um prêmio desse, né? O Wesley Irineu do Santos Silva de Balsanova e também a Gisele do Santos Roncaglio Tode de Curitiba. Gente, a dupla levou para casa esse prêmio sensacional. Parabéns! E você que está nos ouvindo pode ser o próximo, hein? Confira só na matéria. A Mega Mania te ajuda a acelerar rumo aos seus sonhos com uma Hilux mais 30 mil. São 10 mil no primeiro e segundo prêmio, 15 mil no terceiro prêmio. E uma Hilux mais 30 mil no quarto prêmio. Não dá para perder. E você ainda tem 30 chances de ganhar mil reais pelo Super Giro Premiado. Concorra também a 5 mil reais pelo Giro Extra. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda os amigos do HC cedendo o direito de resgate. Realização Cover Capitalização. E então garanta a sua chance de participar dessa edição que vai sortear agora uma Hilux SR mais 30 mil reais. Está melhor ainda o prêmio, gente. Uma Hilux SR mais 30 mil reais. É a sua chance de ter seu carro zero novinho e dinheiro na conta. Aproveita, faz como o Wesley, como a Gisele. Adquira seu título através dos ambulantes, nos diversos pontos de venda ou pelo aplicativo. Adoro essa música. Pode sonhar com a Mega Mania Dá. Vem aqui comigo. Vizinhança impede guerra e denúncia de agressão. Os vídeos flagraram toda a confusão. Eu quero que você acompanhe comigo, tá? Pode colocar na tela cheia esses vídeos. Quero ouvir um pouquinho, por favor. meu Deus do céu, gente. Volta aqui. Peraí. Peraí. Esse áudio... Avacar vizinho. Os moradores ali do condomínio no bairro Portão não aguentam mais. É uma barulheira o dia inteiro na cabeça deles. Desse jeito ali. Aquele áudio foi gravado por um morador. Aí teve uma mulher que não aguentava mais. Ela pegou o filho de sete anos de idade e falou assim, não, eu vou lá, eu vou apelar pra boa vontade destes trabalhadores que lá estão no Lavacar. Vou apelar pra boa vontade deles, vou mostrar que eu tenho um filho que está tentando dormir, já era a noite. Pois bem, ela nos disse que quando chegou lá e foi reclamar do barulho, dois homens teriam agredido essa mulher, ela disse que apanhou destes homens quando foi pedir pra que diminuíssem o volume. Bom, nós conversamos com ela, mas como manda o bom jornalismo, fomos ouvir o outro lado da história também que nega tudo. Os detalhes na reportagem de Melissa Munhoz agora na tela. As imagens são de pura covardia contra uma mulher que estava junto do filho de sete anos e presenciou a mãe sendo espancada por dois homens. A vítima de 41 anos diz que recebe um cuspe no rosto, em seguida um chute e depois um soco e cai no chão. E nesse momento, já caída, um dos homens pisa no rosto com força. As fotos mostram os hematomas na face e o machucado na cabeça. Me chutou por trás. Depois disso, eu não lembro de muita coisa porque ele me derrubou. Eles me derrubaram no chão, que foram em dois. Tinha mais duas mulheres. Eles pisaram na minha cabeça com muita força e continuaram me batendo. Eu não sabia nem onde eu estava. O vídeo da agressão foi gravado por um vizinho. E a mulher só não foi mais espancada porque uma outra vizinha ajudou. A amiga a tirou dali e a acompanhou até o hospital. Foi muita convardia. Ainda mais na frente de criança, na frente de outras pessoas tem um cachorro quente bem na frente e muitas pessoas estavam vendo. A amiga que viu tudo e mora ao lado está amedrontada e só chora. Eu só choro. Eu tenho medo. Eu só choro. As agressões aconteceram na noite do dia 9 depois que os moradores de um prédio reclamaram dos constantes barulhos. Um vídeo que tivemos acesso mostra a barulheira e a gritaria dentro do lavacar que tanto incomodam a vizinhança. Numa outra ocasião, um dos funcionários joga pedra na janela de um morador. O motivo de eu ter ido até o lavacar ali foi que eles começaram a bater num latão que reveste o local e a jogar pedras em um dos apartamentos. Eu não sabia em qual apartamento até então. Eu só escutava o barulho e os gritos deles ameaçando-o. E as ameaças, segundo os moradores, não param. Ninguém mais o condomínio aguenta. O condomínio tem quase 34 ou 35 anos aqui nesse mesmo local sempre tranquilo e depois que eles vieram todo mundo do condomínio está errado só o rapaz do lavacar e a família dele que estão certos. A vítima prestou queixa pelo crime de lesão corporal. Nesta quinta-feira ela vai ao IML para fazer exame de corpo de delito. O dono do lavacar também registrou ocorrência alegando invasão e agressão. Está batendo na mãe dele a mulher. Ele está protegendo a mãe dele e a outra não para de ir para cima. Ambos serão chamados para prestarem depoimento na delegacia. e nós fomos até o lavacar para conversar com o proprietário. Ele nega que agrediu a mulher. Invasão, né? Quando ela entrou dentro do lavacar o lavacar estava fechado. Ela entrou dentro do lavacar não quis sair agrediu minha esposa agrediu minha mãe e foi a queixa que eu dei lá foi a queixa de agressão e invasão. Eu tentei separar ela foi nisso que ela caiu no chão. Você nega então a agressão? Eu nego. A esposa do comerciante alega que foi xingada pela moradora do prédio. Fui tentar segurar fiquei toda dolorida. Os meninos vieram contra as sacochar ela para que ela não batesse na gente. Então assim foi a troca ordenada ela entrou estava fechado já houve uma situação anterior com ela e com outros moradores nós nunca saímos de dentro do que é nosso para ir lá procurar confusão com ninguém. E o tribuna da massa pede para que todos possam conviver de forma pacífica. Vamos ficar em paz todo mundo? Tá bom Obrigada. Bom claro que a nossa oração é por paz aqui nessa situação mas vamos lá o delegado agora está diante de dois boletins de ocorrências diferentes um registrado pelo dono do Lavacar invasão de propriedade diz que agrediram a mãe dele nesse boletim e tudo mais o outro essa mulher traz um relato de agressões severas lá dentro desse Lavacar e da barulheira toda. O que o delegado vai fazer? Ele vai juntar essas duas informações ele vai chamar todo mundo para se explicar na DP e nós vamos acompanhar essa novela porque virou um pé de guerra essa relação entre vizinhos. Tivemos acesso a esse vídeo que mostra a barulheira toda esse rapaz eu acho que se ele está fazendo esses barulhos à noite se a rapaziada está batendo lá só para fazer fervo batendo no latão tem que repensar porque são pessoas que estão ali são trabalhadoras então tem que repensar tudo isso nós vamos acompanhar o desenrolar dessa investigação agora com relação às agressões. 12 horas e 34 minutos atenção que eu vou voltar ao vivo com a Andressa Portugal acabou de chegar o corpo de bombeiros ali na região central próximo ao estádio do Paraná Clube do Urival Brito Silva onde uma mulher foi encontrada morta por favor Andressa isso Lucas eu e o Everson continuamos aqui no local onde um corpo foi encontrado aqui no Rio Belém parece que há uma mulher a gente não tem muita informação porque eles precisam retirar ainda esse corpo do Rio para nos dar mais informação e agora chegou os bombeiros que vão começar a remoção deste corpo o corpo de bombeiros Andressa eles devem usar até uma pergunta para você equipamentos porque está lá para baixo no Rio tem de certa maneira um barranco para chegar para tirar o corpo de lá tem que usar maca corda e tudo isso mais é isso mesmo Andressa é isso aqui eles colocaram aqui um cordão já de isolamento então a gente não consegue chegar tão perto mas a gente pode ver já os equipamentos no corpo deles as cordas já descer um tipo de uma maca talvez por onde eles vão puxar esse corpo a gente vai tentar aqui achar outro local se a gente conseguir a gente chama vocês ao vivo de novo que a gente consiga captar essas imagens melhor para descer dessa captura desse corpo mas está muito bem informado muito obrigado viu Andressa eles vão içar então esse corpo a gente continua acompanhando com certeza obrigado 12 horas e 36 atenção pais olha só temos que tomar cuidado com a intoxicação infantil armazenamento de remédios produtos de higiene e limpeza são responsáveis por boa parte dos casos de intoxicação entre as crianças pequenas presta atenção sabe aquela caixinha de remédio que as vezes a gente tem ah não tem o remédio para dor de cabeça um antigripal um antialérgico a gente mantém ali tudo certo o problema é que isso tem que estar longe do alcance dos pequenos o alerta agora na tela por favor estatísticas da secretaria de estado de saúde mostram que a medicação é a principal causa de intoxicação em crianças o levantamento aponta que de 2018 a 2023 ocorreram 11.514 registros de intoxicação 94% deles com produtos encontrados na residência é importante que tudo todos os produtos perigosos que possam ser encontrados dentro de casa estejam guardados longe do alcance das crianças cosméticos produtos de higiene os produtos de uso doméstico de limpeza plantas tóxicas que tem princípios ativos tóxicos que a gente conserva em jardins em vasos dentro de casa também então tudo isso pode causar intoxicação a medicação é o principal vilão na intoxicação infantil representa 45% dos casos as crianças de 0 a 4 anos são as que mais sofrem com esse tipo de acidente por isso qualquer sintoma diferente do normal a recomendação é levar imediatamente ao hospital geralmente a gente tem que observar a criança ela vai ter sinais como sonolência náuseas vômitos confusão mental alteração na fala salivação excessiva são sinais de que eventualmente essa criança possa estar intoxicada na vigência desses sinais é importante procurar por ajuda médica levar essa criança até o ponto de atendimento o que a gente pede aos pais é que leve o frasco seja do produto de limpeza por exemplo ou do medicamento se conseguir ter uma noção de quantidade que essa criança ingeriu isso facilita para nós determinarmos a melhor conduta o melhor é prevenir os medicamentos e produtos de limpeza devem ficar guardados em locais seguros fora do alcance de crianças de preferência em locais altos e armários trancados importante também jogar fora medicamentos vencidos para dúvidas e informações você pode entrar em contato com o centro de controle de envenenamento do Paraná pelo 0800 410148 atenção atenção porque a gente vai ao vivo para a União da Vitória o estado sofre com as chuvas castigando o nosso Paraná e a União da Vitória talvez seja o pior caso o município que mais está sofrendo tanto que eles estudam decretar estado de calamidade em União da Vitória nós vamos entrar ao vivo o rio subiu já passou de 8,1 metros o nível do rio já é um recorde histórico para os últimos 30 anos e o nosso repórter Bruno Fernandes já está posicionado para falar ao vivo conosco antes me dá um minutinho vem aqui comigo olha só recado rápido internet ruim nunca mais vai ser um problema na sua casa ou no seu trabalho porque a Loves a internet do coração chegou para resolver o teu problema é a tua oportunidade de se esquecer daquele estresse com internet ruim sabe quando você pega o celular o smartphone acessa lá Tribuna da Massa no Youtube pode se inscrever já no canal e aí você quer carregar a transmissão e não carrega não carrega não carrega quem nunca passou por isso agora se você prestar atenção no que eu estou te falando você vai parar de se estressar dessa maneira dá uma olhada atenção atenção que tem promoção exclusiva para quem está acompanhando aqui o Tribuna da Massa e está imperdível são 600 megas de internet fibra com um Wi-Fi super potente gente por apenas R$ 99 mensais não dá nem R$ 100 sem pila é isso mesmo nada mais que R$ 99 envia agora mesmo uma mensagem no WhatsApp 41-3797-7777 telefone eu vou repetir 41-3797-7777 você vai contratar a melhor internet do mundo Loves a internet do coração última vez 41-3797-7777 vem comigo gente além de enfrentar a cheia do Rio Iguaçu a população de União da Vitória enfrenta outro problema o que falta de empatia e coração eu não consigo acreditar a maldade do ser humano ela não tem limite uma onda de furtos em casas e espaços públicos atingidos pelas chuvas algumas famílias foram levadas para abrigos diversas dezenas centenas de famílias foram levadas para abrigos e criminosos aproveitam os bairros vazios pegam o barquinho e vão até estas casas para realizar furtos por isso a polícia militar tem feito patrulhamento com dois barcos nas áreas alagadas segundo a PM novos barcos devem chegar para reforçar a ação até o momento um caso de furto já foi solucionado e os autores foram levados a delegacia de polícia civil eles teriam furtado a fiação e outros itens de uma residência eles tinham que responder também pelo crime de falta de coração não é possível pelo amor de Deus pelo amor de Deus o que que passa na cabeça de um ser desse de verdade vamos lá ao vivo com o Bruno o Bruno nosso repórter sensacional lá de União da Vitória trazendo todas as informações diante de toda essa catástrofe que nós estamos enfrentando toda a região sul do Brasil e União da Vitória é um dos piores municípios que mais tem sofrido o Bruno subiu nível do Rio previsão de mais chuvas defesa civil por aí por favor todas as informações boa tarde para você boa tarde Lucas boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Tribunal da Massa a chuva deu uma trégua não choveu nesta quarta-feira desde ontem à tarde essa chuva deu uma parada deu uma pausa aqui na cidade mas mesmo assim o nível do Rio Açú continua subindo passou a marca já dos oito metros na noite desta terça-feira e hoje quarta-feira chegou já passou aliás dos oito metros e quatorze centímetros essa marca é a marca de dois mil e quatorze quando a cidade enfrentou novamente uma enchente de grandes proporções agora passando dos oito metros e quatorze centímetros a gente já pode falar que essa é uma das maiores enchentes dos últimos trinta anos ficando para trás apenas das cheias do Iguaçu de noventa e dois e também de mil novecentos e oitenta e três que foi quando o Rio atingiu a marca histórica já registrada que atingiu a máxima de dez metros e quarenta e dois centímetros só para a gente poder ter uma noção um pouco melhor dessa situação dessa elevação do Rio Iguaçu a média dele no período normal sem enchente é de dois metros e trinta a dois e quarenta e cinco então é uma cheia muito grande sim o Rio está invadindo várias ruas várias casas são muitas pessoas desabrigadas a defesa civil está atuando junto com a secretaria de assistência social para poder ajudar o máximo de pessoas possível nessa situação em questão desabrigadas conforme o prefeito participou de uma reunião online junto com o governador do estado Carlos Márcio Rachê Júnior na manhã desta quarta-feira vai ser decretado na tarde de hoje estado de calamidade com isso a rede municipal de ensino já suspendeu as aulas o transporte escolar também foi suspenso até sexta-feira para a partir dali ser visto ser avaliado o novo cenário como vai estar para a próxima semana para que novas medidas possam ser tomadas mas a previsão a gente já espera que não sejam feitos novas não sejam retomadas as aulas isso porque conhecendo a cidade vendo o histórico das enchentes das cheias anteriores a gente sabe que infelizmente quando o rio chega neste ponto que está agora quando passa dos oito metros ele demora para baixar isso pode levar dez até mesmo quinze dias para que essa água volte para o seu leito e que as famílias possam voltar também para as suas casas então hoje à tarde deve ser decretado essa situação de calamidade infelizmente a previsão é que tenha mais chuva sim nos próximos dias entre quinta e sexta-feira e o rio pode chegar aos oito metros e meio e na pior das hipóteses pode alcançar próximo aos nove metros ok muito obrigado são notícias difíceis o Bruno sempre muito preciso nas informações obrigado Bruno a gente vai monitorar eu vou trazer a previsão do tempo o Bruno disse devemos ter chuva ainda na quinta e sexta-feira aliás o governador Ratinho Júnior o Bruno falou sobre isso sobre essa reunião de hoje de manhã com a defesa civil ali do município ontem ele teve em Brasília lá ele participou de outra reunião pedindo auxílio ao governo federal para ampliar o atendimento ampliar angariar fundos também que ajudem o estado né a prestar ajuda as milhares de famílias que estão sofrendo em decorrência das chuvas que assolam o Paraná os dados mais recentes da defesa civil então apontam que 21 municípios decretaram estado de emergência estado crítico o mais recente de ontem para hoje foi Nova Prata do Iguaçu na região sudoeste nós estamos falando de toda a faixa sul do estado do Paraná desde aqui de São Mateus do Sul mais próximo de Curitiba até Cascavel né sudeste sul e sudoeste o pior município de todos esses é a União da Vitória que já está estudando subir de um estado de emergência para um nível mais drástico estado de calamidade pública nós estamos monitorando tudo isso além dessas informações é importante dizer o seguinte nós temos uma matéria falando sobre um investimento de quase 8 milhões de reais em uma plataforma que deve melhorar os alertas de desastres naturais aqui no estado do Paraná essa ferramenta vai mapear pontos onde devem haver inundações deslizamentos de terra e também fazer alerta a 53 municípios de forma mais rápida você vai entender melhor esse sistema agora na reportagem por favor o investimento faz parte do programa Paraná Eficiente o objetivo é modernizar o sistema e aumentar a eficiência no monitoramento de desastres naturais no Paraná com esse investimento a gente deve aumentar a quantidade primeiro de equipamentos de observação então pluviômetro nível de rio para receber mais informações em determinados locais estratégicos e essas informações vão trazer junto com previsão meteorológica vai melhorar essa precisão de informação de maneira que a interação do plantão seja mais uma validação disso e lógico que isso implica um pouco mais de rapidez e precisão da informação que chega na mão da população com informações mais precisas a defesa civil que faz todo esse monitoramento aqui vai conseguir emitir alertas mais rápidos sobre enchentes deslizamentos de terra para 53 municípios aqui do Paraná as informações meteorológicas que vem do CIMEPAR vem do CEMADEM do INPE elas são absorvidas a gente recebe aqui faz o acompanhamento também dessas tempestades ventos fortes que podem atingir o estado e o nosso plantão 24 horas ele vai inserir esses alertas para a população bom a gente vai continuar acompanhando a situação do tempo e da temperatura aqui no estado eu vou trazer a previsão do tempo principalmente daqui a pouco hoje temos uma trégua na chuva mas não deve durar muito tempo com tantos estragos causados por esses temporais aqui no Paraná as cidades enfim ficaram alagadas você viu tudo isso tem gente desabrigada tem gente desalojada são milhares de pessoas e por isso o Instituto Solange Massa está apoiando a campanha Juntos pelo Paraná Campanha Juntos pelo Paraná as fortes chuvas dos últimos dias no Paraná deixaram diversas pessoas desabrigadas que precisam da sua ajuda a campanha Juntos pelo Paraná está arrecadando doações para as regiões mais atingidas e a maior necessidade são produtos de limpeza e de higiene pessoal você pode entregar sua doação nos quartéis do Corpo de Bombeiros de todo o estado apoio Instituto Solange Massa São pessoas que devem passar um mês inteiro longe de casa em abrigos em casas de parentes e quando voltarem para suas casas vão se deparar com um cenário de destruição total as casas tomadas pela água então eu reforço as doações podem ser entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros de todo o estado vão ser destinadas para a União da Vitória Paula Freitas Paulo Frontin São Mateus do Sul Porto Amazonas e Rio Negro existem outras ações também por exemplo da Fundação de Ação Social daqui de Curitiba vários pontos de doação também então vamos ajudar está na hora da gente dar a mão e lutar pelo nosso próprio povo também toda a região sul sofrendo com isso aqui no Brasil 12 horas e 50 minutos eu vou trazer a previsão do tempo não sai daí não será que vai chover muito amanhã será que vai chover com menos intensidade tudo isso eu vou responder para vocês me dá só um minutinho antes fala Genissé tudo bem? tudo bem graças a Deus você está vendo Dedé vem aqui passear comigo eu vou te levar a conhecer o meu colchão olha só que coisinha mais linda do mundo essa cor está maravilhosa gente é xalão colchões agora na tela do tribuna mas Lucas é só bonito? não é extremamente confortável e um aparelho terapêutico em forma de colchão por que isso Genissé? porque é uma tecnologia na verdade Lucas conta para mim senta nele Lucas pergunta fala para o povo se é duro é confortável demais na verdade olha eu só não deito aqui por respeito a você por favor é isso aí Lucas por que? porque é o principal móvel da sua casa na verdade Lucas é nele que a gente passa um terço da vida meu amigo se você viveu 90 anos 30 anos você passou dormindo mas você tem que dormir com qualidade porque o que acontece se esse um terço você não passou bem os outros dois não vai prestar pode ter certeza disso principalmente o senhor aposentado a senhora aposentada teve uma vida inteira também ainda não tem um conforto para dormir está na hora de ter meu amigo vai ligando no 0800-591-0267 pode passar um whatsapp no 999-21-3679 que o povo está lá para te atender você que tem problema de coluna não aguenta mais com aquelas dores de artrite de artrose hernia de disco bico de papagaio desvio de coluna meu amigo inchaços formigamentos para todo o corpo chega disso vem ver com a xalon que a xalon vai proteger a sua coluna vai fazer com que você tenha uma excelente noite de sono e o detalhe é que todo mundo pode comprar por quê? porque é direto da fábrica para a sua casa meu amigo não tem atravessador nenhum Lucas vamos de promoção vamos eu gosto de promoção a promoção vai ser então assim Lucas para o povo do nosso litoral aqui o povo querido Paranaguá região metropolitana de Curitiba e a grande Curitiba porque tem sido um sucesso de venda todo mundo tem indicado bacana então assim ó o aposentado e pensionista parcelinhas a partir de 100 reais tá bom? a partir de 100 reais não interfere na farmácia não vai fazer diferença na conta da padaria e da farmácia quer fazer no carnezinho Lucas a primeira só para o mês de dezembro vai sentir o benefício para depois começar a pagar cartão de crédito 40% de desconto valor à vista 50 vai levar de brinde a base box a cabeceira e eu vou dar o massageador para os 5 primeiros que ligarem agora 0800-591-0267 ou nosso whatsapp 9921-3679 e eu volte a dormir bem hoje mesmo com xalão colchões a tecnologia que faz sonhar obrigado vamos lá 12 horas e 52 minutos deixa eu ver como é que está lá fora nesse exato momento se tem algum sinal de chuva 17 graus a temperatura José de Alencar asfalto seco a chuva deu uma trégua nessa quarta-feira vamos fazer o seguinte o trânsito também está um pouco intenso ali de moderado para intenso essa câmera é cedida pela Urbis vamos ver então a previsão do tempo para as próximas horas será que vai chover ainda hoje não vai chover de acordo com o CIMEPAR não temos chance de chuva não temos chance de chuva hoje 0% de chance de chuva a temperatura deve bater um máximo de 18 graus e chega a 13 graus próximo das 10 horas da noite então está um clima mais frio hoje vamos ver para amanhã aqui sim aqui a nossa preocupação tanto para a estação meteorológica de Curitiba quanto para a estação meteorológica de Rio Negro que é a mais próxima lá de União da Vitória que nós temos o pior caso aqui no estado do Paraná por conta das chuvas essas duas estações nos trazem a possibilidade grande de chuvas para amanhã e para sexta-feira 96% de chance de chuva e a temperatura vai continuar fria entre quinta e sexta amanhã nós temos uma mínima de 12 graus e uma máxima de 16 graus seu abençoado sua abençoada obrigado pela audiência enorme vem aqui comigo tem muita informação ainda vocês devem se lembrar ex-prefeito assassinado em Campo Magro isso aconteceu um ano e meio lá atrás pois bem estamos diante de provavelmente o último capítulo dessa novela o réu Diego de Jesus da Silva acusado por homicídio triplamente qualificado diante do tribunal do júri enfrenta hoje a justiça hoje a tarde esse crime chocou a grande Curitiba ainda é cercado de muitas dúvidas será que foi um latrocínio o que está por trás de fato da morte de José Antônio Pazzi ex-prefeito de Campo Magro todas essas respostas são esperadas para o tribunal do júri lá na cidade o povo só fala disso hoje e nós temos uma reportagem do Vinícius Rangel agora na tela por favor o tempo fechou na cidade de Campo Magro região metropolitana de Curitiba um clima de tensão pairou sobre o município que tem quase 30 mil habitantes uma cidade pequena simples mas que aguarda até hoje o resultado de um caso que abalou todos por aqui as pessoas evitam tocar no assunto na frente das câmeras o medo ainda impera pelas ruas 12 de maio de 2022 o ex-prefeito da cidade José Antônio Pazzi de 67 anos deu entrada nessa unidade de atendimento 24 horas já sem vida quem levou ele até o local foi o Diego de Jesus da Silva com uma história confusa que não convenceu as enfermeiras do espaço os enfermeiros quando chegaram no veículo e deram o atendimento já verificaram que ele já não se encontrava mais em vida solicitaram para a pessoa que trouxe o veículo para que permanecesse até a chegada da polícia a polícia foi muito rápida já chegou já conversou com ele e ele foi encaminhado para a polícia judiciária mas a história que parecia ser apenas de um socorro mudou de rumo numa investigação foi revelado que Diego teria matado a facadas o ex-chefe do executivo municipal o filho da vítima descobriu a morte na TV eu estava ajudando as pessoas e infelizmente hoje vem uma desgraça de sair eu vou dizer já e tira a vida de uma pessoa bondosa que nem ele era suspeito foi preso e confessou o crime mas em audiência de custódia alegou que foi forçado a dizer que matou mas em outro trecho ele desliza ao dizer que não tinha intenção de matar o prefeito eu peguei e confesei e parei tudo o que aconteceu mas não foi nada de intenção de matar ele não queria ter feito isso José tinha sinais de violência pelo corpo e estava com uma corda amarrada no pescoço os objetos seriam um cadarço e uma faca Diego também tinha marcas de sangue e essas imagens de uma câmera de segurança revelam que o suspeito invadiu a casa pulando o muro e começou a brigar com a vítima elementos que confirmariam a autoria do crime ele disse que teria efetuado os golpes de faca já na residência pelo que nós percebemos ele teria colocado a vítima no porta-malas do veículo e efetuado os golpes de faca dentro do porta-malas durante a investigação veio à tona por parte da defesa de Diego que o ex-prefeito teria se envolvido em esquemas de corrupção de menores um jovem teria relatado que recebeu proposta para sair com a vítima e que amigos quando eram menores se relacionaram sexualmente com o ex-parlamentar nunca saí com ele mas ele sempre tipo via na rua parava oferecia dinheiro me chamava só em perto da eleição mesmo eu fui trabalhar pra ele fazer confrontagens as coisas pra ele depois nessa que ele começou esses advogados esclarecem que desde que assumiram o caso foram procurados por diversas pessoas pessoas que se diziam vítimas de crimes sexuais praticados pelo ex-prefeito José Antônio Paz essas pessoas nos procuraram pessoalmente por ligação por áudio e algumas dessas as mais corajosas que tiveram a valentia de abrirem essas cicatrizes da alma trouxeram seus depoimentos aos autos e também à imprensa com exclusividade também tivemos acesso a áudios onde pessoas relataram que José oferecia presentes em troca de sexo o cara vinha oferecendo dinheiro pra mim pra mim fazer sexo com ele eu sempre negava e ele sempre dava mais dinheiro oferecia carro moto às vezes até umas coisas tipo celular assim novo mas essa versão foi desmentida pelo advogado da família da vítima e assistente de acusação ele pontua ainda que Diego teria matado e roubado 5 mil reais da vítima eles estão tentando denigrir a imagem do José Paz depois que ele morreu fato é que houvesse qualquer tipo de acusação criminosa contra ele hoje ele já não pode responder por elas e também não vai influenciar no que aconteceu nada justifica invadir a casa de uma pessoa de madrugada desacordá-la com estrangulamento esfaqueá-la roubar seus pertences nada justifica preso o suspeito foi indiciado pela polícia civil e o ministério público ofereceu denúncia à justiça que foi aceita agora ele senta no banco dos réus para receber uma sentença condenatória ou então a absolvição Diego foi denunciado pelo ministério público do Paraná por homicídio triplamente qualificado a primeira qualificadora foi por motivo cruel já que ele teria se utilizado de uma faca para acertar pontos vitais da vítima para ocasionar a morte dela a segunda por emprego de asfixia já que Diego também teria pego um cadarço antes de esfaquear o ex-prefeito para enforcar ele e por último por impossibilidade de defesa da vítima já que o ex-prefeito não teria condições nenhuma de se defender de tantos golpes a defesa vai a todo custo mostrar que o suspeito não teve intenção de matar o ex-chefe do executivo são sete jurados do povo que vão escolher o destino do acusado que vão lhe dar uma decisão ou condenatória ou absolvitória e são esses jurados que precisam estar nutridos de todas as informações produzidas inclusive da vida pregressa que podem ser um indicativo da motivação para que realizem um julgamento justo adequado eficaz racional e sóbrio a nossa equipe de reportagem voltou a cidade onde o crime aconteceu tentamos falar com os moradores mas a maioria não quis comentar sobre o assunto e quem aceitou falar só tinha elogios para a vítima que era um bom gestor e deixou saudades uma pessoa era bacana a gente conversava com ele era funcionário da prefeitura quando a gente encontrava ele era de boa conversava com a gente de boa a espera maior agora é por justiça porque nossa não tem nem ninguém tem direito de fazer isso imagina um ser humano quem vai esfaquear que nem foi feito julgamento marcado para hoje à tarde teremos depoimentos importantíssimos mas talvez não acabe ao fim do dia de hoje o tribuna da massa está lá vai acompanhar a nossa equipe de jornalismo voltada para entender melhor se novas informações serão trazidas dentro do tribunal do júri também você vai ficar sabendo aqui no tribuna vamos lá 13 horas e 2 minutos outro caso muito polêmico não é um assassinato mas é um crime gravíssimo de racismo e de xenofobia nós tivemos acesso a novas imagens que ajudam a entender melhor a situação de um posto de combustíveis daqui de curitiba quando esse micro empresário humilhou um funcionário fazendo xingamentos absurdos antes dessa situação já mostrei aqui no tribuna ele foi flagrado por outra câmera do lado de fora da loja de conveniência olha isso gente essa imagem aqui é nova aqui do tribuna da massa sabe o que ele estava fazendo no meio do pátio do estabelecimento fazendo o número 1 digamos assim sem nenhum pudor sem nenhum pudor Marcelo Francisco da Silva ele é investigado ele deve ser indiciado pela polícia por injúria racial apesar de na minha opinião injúria racial ser pouco para ele em outros crimes que ele deveria responder até mesmo embriaguez ao volante dado que o próprio advogado admitiu que ele estava fora da realidade com relação a cachaça e consumo e abuso de drogas deixa eu ver a reportagem completa agora na tela por favor Marcelo vai até o meio do pátio do posto e urina no chão isso sem procurar o banheiro nem mesmo um canto escondido ele anda um pouco cambaleando até a entrada da loja de conveniência sem conversar com ninguém o que mostra que não teve nenhuma interação nem provocação com alguém ali fora já dentro da loja vemos ele gesticulando bastante o atendente o ajuda com o pedido mas ele continua gesticulando muito até chegar nos xingamentos que são mostrados no vídeo do celular que gravou a cena que ele chega no estabelecimento no posto de combustível e começa a donada urinar e nem sequer procura um canto um local que esteja abrigado que ele esteja com uma condição de que as pessoas não vejam ainda assim ele quer ter razão e começa a abradar reclamando dessa solicitação nem foi uma advertência solicitação que vá até o banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas Marcelo Francisco da Silva já foi até a delegacia acompanhado por seu advogado que afirmou que o cliente é alcoolista e usuário de drogas Marcelo permaneceu calado ele responde em liberdade eu aguardo pela prisão do Marcelo o lugar dele neste exato momento até para uma resposta pronta à sociedade na minha humilde opinião é a cadeia eu nem vou repetir aqui o vídeo em que ele faz aqueles xingamentos contra o povo nordestino tão trabalhador contra xingamentos racistas enfim não vou nem perder tempo analisando para me inferiorizar ao nível dele porque nessa atitude aqui ele foi completamente baixo completamente e ele precisa responder pelo crime que cometeu crime que cometeu vamos lá gente nós mostramos há pouco a situação dramática né lá em União da Vitória em todo o estado do Paraná provocada pelas chuvas o governador Carlos Massa Ratinho Júnior se reuniu com os prefeitos das cidades mais afetadas né o repórter Bruno Fernandes até trouxe informações sobre essa reunião e agora nós temos um trecho do próprio governador falando sobre isso deixa eu ouvir por favor ouvimos algumas demandas né demandas do dia a dia também reforçamos aos prefeitos que não antecipe as necessidades porque nós temos aqui até o carregamento da carreta e o deslocamento nós temos aí um, dois dias para chegar nas cidades nós temos desvios muitas vezes essa carreta tem que entrar em estradas rurais então é importante que os prefeitos nos antecipem as suas demandas para que a gente possa em um, dois dias conseguir chegar no prazo adequado para atender todas as necessidades também anunciei aqui um investimento para esses municípios de até 30 milhões de reais para reconstrução de estradas rurais reconstrução de pontes limpeza da área urbana automaticamente colaborando também com a reconstrução de ruas que foram afetadas que precisam de uma infraestrutura de calçadas galeria e até mesmo pavimentação óleo diesel para colocar no maquinário nos parques de máquinas da prefeitura para que elas também com a estrutura das prefeituras possam estar atendendo em especial a área rural para que a produção do agricultor não pare e possa ser ela toda colocada no mercado então foi uma série de medidas e além disso nós relançamos aqui o Recupera Paraná que foi um programa que nós lançamos no Covid naquele momento duro onde o comércio acabou em alguns dias sendo afetados a linha de crédito aonde nós vamos dar carência de dois ou até três anos para o pequeno empresário o médio empresário o MEI também e também com juros zero justamente para essa retomada no comércio assim que voltar à normalidade as águas baixarem as pessoas possam retomar a sua vida Bom, nós mostramos já no Tribuna da Massa são 21 municípios em estado de emergência e o município de União da Vitória deve decretar ainda hoje estado de calamidade pública 13 horas e 8 minutos vamos dar um pouco de assunto essa reportagem está especial gente do céu não deram moleza eu não tive moleza nessa reportagem aqui a ideia é a seguinte envelhecer com saúde é objetivo de todo mundo agora nós precisamos tomar alguns passos até mesmo na juventude na infância ou mesmo mais próximo da terceira idade para chegar lá de fato gozando de boa saúde e aí você sabe de tudo isso boa alimentação exercícios físicos evitar o estresse até parece simples né mas vários fatores afetam esse plano de alcançar uma velhice saudável então nós vamos te ajudar e vamos mostrar que cada um tem um caminho não existe uma fórmula única para todos mas existem alguns passos que coincidem em todas as jornadas de cada um de cada indivíduo nós fomos falar com os principais especialistas dessa área que deram dicas valiosas e também disseram o que é mito e o que é verdade sobre esse assunto vamos assistir? envelhecer com saúde não é uma ciência exata não existe uma fórmula única que garanta vida longa e saudável a todos mas quanto antes os cuidados individuais forem parte da rotina de cada um maior a chance de termos uma geração de idosos com qualidade de vida a saúde tem alguns pilares bons hábitos como boa alimentação exercícios físicos seja talvez o principal mas existem outros como por exemplo a hereditariedade aquilo que herdamos dos nossos antepassados a genética da família quando o meu pai faleceu acendeu um alerta na minha vida ele teve um infarto aos 63 anos de idade e eu tenho o sonho de chegar nessa idade com saúde disposição podendo aproveitar os meus amados pois bem a ideia hoje é promover saúde para quando a gente chegar na terceira idade ela possa de fato ser chamada de melhor idade as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo infarto, AVC entre outras elas passam de 30% de todas as mortes por doença no planeta são fatores de risco que podem causar o infarto então a gente tem sedentarismo colesterol elevado ou deslipidemia hipertensão obesidade tabagismo o estresse para investigar o meu caso uma bateria de exames os exames de sangue apontaram o meu fator de risco o vilão no meu caso é o colesterol o LDL elevado essa lipoproteína que pode se depositar nas paredes das artérias formando placas que aumentam a chance de infarto e você por ser mais jovem você tem que procurar esse tratamento mais cedo para evitar que um dia precise fazer uma angioplastia então você tem que cuidar do teu colesterol né uma vida saudável com atividade física e dieta saudável em muitos casos o controle do colesterol deve ser feito com remédios mas os cuidados com a alimentação são fundamentais a minha está longe de ser perfeita confesso que adoro uma fritura mas nunca fui de muito abuso principalmente em dias de semana mesmo assim daqui pra frente a ideia é ter uma dieta excelente por isso nós buscamos uma nutricionista de referência todas as suas métricas estão quase perto do ideal perfeito ganhou 5 estrelas alguns detalhes vão ser acertados em relação a parte interna mas eu tenho desafio ainda a chegar na tua melhor versão um novo relatório da Organização Mundial de Saúde estima que o sedentarismo pode fazer 500 milhões de pessoas adoecerem no mundo o pessoal hoje consome muito carboidrato esquecendo da importância de consumir boas fontes de gordura tanto pra parte saudável cognitiva energética e também da proteína que ajuda na parte muscular na parte óssea na parte de tendão ligamentos colágeno então falta um equilíbrio entre os macronutrientes não precisa ser extremo cuidado com a alimentação não pode ser prejuízo pra mente comer saudável durante a semana e relaxar um pouco em algumas refeições no final de semana já é bem próximo do ideal 80% de uma alimentação saudável e 20% da cervejinha do pãozinho do chocolatinho então é a falta de equilíbrio que vem engordando a população mundial quando a pessoa acha esse equilíbrio nem 8 nem 80 a regra ali 80% de acerto errando de vez em quando isso faz parte e é super saudável pra cabeça e pro corpo também nessa equação não pode faltar o exercício físico bora agora tô pronto camisa social por isso fui reencontrar um velho amigo com uma história bem parecida com a minha meu pai morreu uma semana depois do teu e a gente já se conhecia eu fiquei sabendo eu falei meu Deus que coisa ruim e logo depois meu pai também foi eu falei olha eu preciso fazer uma bateria de exames o esporte é nosso aliado pra fortalecer o coração a mente o corpo todo então quanto mais as pessoas se movimentarem melhor quanto mais as pessoas entenderem que se movimentar não interessa a gente fala que o movimento é o mais universal é barato consegue sair na rua se movimentar e todo mundo consegue fazer quanto antes começar melhor mas nunca é tarde pra suar a camisa o tal do 30 todo dia que todo mundo fala 30 minutos de atividade todo dia excelente professor não consigo fazer 30 minutos todo dia posso fazer a cada dia sim, dia não nossa maravilhoso nunca vou falar que você não pode fazer esse é o objetivo de nós que trabalhamos com saúde sempre estimular as pessoas a se movimentarem o cuidado tem a ver com o hábito com o dia a dia e mesmo sem uma fórmula mágica pra envelhecer com saúde a hora de começar é agora hoje em dia com todo aparato que a gente tem de tecnologia a gente está conseguindo prevenir muito melhor a gente tem diagnósticos que a gente não tinha algum tempo atrás só que se você não procura a gente não consegue fazer essa prevenção bacana demais foi muito bacana produzir essa reportagem conversar com esses grandes profissionais a doutora Paula cardiologista a doutora Carol nutricionista o Renato também personal trainer então algumas dicas são importantes não existe fórmula única pra todos porque existem questões individuais fator genético é um deles estresse cada um tem uma propensão pro estresse agora ir ao médico uma vez por ano importantíssimo pra fazer um check up acompanhar como estão os teus exames de sangue enfim coração tudo isso é importantíssimo e aí boa alimentação e exercício físico aí sim a gente vai poder chegar lá na terceira idade e de fato chamar de melhor idade não é continua comigo eu continuo falando de saúde porque tem uns aí que estão querendo substituir os médicos pelo Google já ouviu falar do doutor Google tem gente que fala assim ai meu Deus eu tô com a dor de cabeça vai lá digita assim dor de cabeça no frio aí vem um monte de coisa e acha que já tem o check up já tem o diagnóstico completo hoje é comemorado o dia do médico aqui no Brasil uma referência a São Lucas santo que em vida foi médico e hoje é considerado protetor desses profissionais e é a quem nós rendemos a nossa homenagem nós fomos conhecer alguns médicos que estão tentando transformar essa realidade do doutor Google compartilhando informações de fato importantes e úteis usando a internet vamos assistir tá bacana a reportagem de lista de endereços a receita de bolo o leque de pesquisas na internet é muito grande agora tem gente que está aproveitando os portais de pesquisa e até as redes sociais para saber mais sobre remédios doenças problemas de saúde agora o que é que os médicos estão pensando sobre isso nas redes sociais e na internet além do consultório desde a pandemia a medicina também viu na internet e redes sociais uma saída para atender a população e o doutor Antônio Krieger médico ortopedista é um deles que aproveitou o Instagram para falar sobre bons hábitos de saúde oito hábitos associados a longevidade olha que legal esse artigo publicado agora mês passado e ele também dá dicas de caminhada entre outras mas sabe o que é mais importante do que controle de peso fortalecer a sua coluna o novembro azul vem chegando e sem identificar o paciente o urologista doutor Mark Neumayer compartilha casos que tratou que podem ser o mesmo problema de outras pessoas é um paciente de 66 anos de idade ele veio para o consultório porque o exame de ultrassom dele mostrou que a próstata aumentou em seis meses a próstata passou de 30 gramas que é um tamanho limite mas normal para 60 gramas então a próstata cresceu e a primeira coisa que passa na cabeça é será que isso aí é uma coisa preocupante esse crescimento? É hoje a medicina está viralizando na web porém a resistência foi grande e o doutor Gustavo que é cardiologista admite que há poucos anos tinha uma certa antipatia pelas redes sociais poucos anos atrás a gente tinha um preconceito grande no meio médico não vale a pena se expor mas como para todas as áreas essa resistência foi vencida frente à necessidade de se levar a informação correta à população a gente percebeu a gente percebeu que na verdade não ir para a rede social é não ir onde o povo está onde as pessoas precisam de informação hoje ele mantém uma página no youtube onde fala dos mais variados temas em medicina e interage com quem comenta os seus vídeos eu respondo todos os comentários e sou eu mesmo que respondo se alguém comentou lá eu vou responder e nessa resposta eu tiro dúvidas esclareço e veia nas redes sociais um aliado para a discussão positiva e o compartilhamento das informações médicos pessoas que estão no meio acadêmico professores todo mundo que possa trazer informação para a população deveria entrar para ajudar na disseminação do conhecimento parabéns então para todos os médicos hoje nós comemoramos o dia deles merecem todas as homenagens e ainda sobre saúde essa aqui é uma notícia preocupante prestem atenção uma criança de 3 anos de idade ela morreu vítima de complicações causadas pela covid-19 a criança tinha como comorbidade cardiopatia congênita ela é de boa vista da Aparecida região oeste do estado ela chegou a ser transferida para um hospital em Cascavel mas infelizmente ela não resistiu e aproveitando que a gente está nessa esteira eu já trago uma outra informação um alerta para os pais os números da Secretaria Estadual de Saúde mostram que apenas 23,37% das crianças estão completamente vacinadas aquelas de até dois anos completamente vacinadas contra a covid-19 então fica o alerta é um pedido da Secretaria de Saúde do estado para que mais pais levem os seus pequenos para vacinar contra a covid-19 principalmente se tiver alguma comorbidade como foi este caso de Cascavel vamos lá 13 horas e 20 minutos eu tenho outras informações para trazer ainda vou falar de castração de animais tem mutirão hoje e tem também poupança para filhos como assim Lucas o que é isso poupança para filhos você vai entender é importante 13 horas e 21 vem aqui tudo bem tudo bem tudo jóia graças a Deus deixa eu falar contigo minha amiga vamos sair desse aluguel pelo amor de Deus o aluguel toma boa parte do dinheiro que você recebe por mês tão suadinho é ou não é? pois é sabia que você pode investir numa casa própria e gastar menos ainda que o aluguel e é uma casa completaça né Tarsila? realmente Lucas tem dois quartos tem copa, cozinha, banheiro garagem, varanda e área de serviço que beleza e nesta semana tem aquele descontão especial então a Casa Veneza ao invés de 15 mil vai pagar 11 mil 490 reais vamos ver? vamos vamos olhar essa oferta aí por favor é isso aí gente melhor que sair do aluguel é pagando pouco não é mesmo? e nesta semana você compra a Casa Veneza então por apenas 11 mil 490 reais esse descontão aqui e olha só que bacana a parcela cai também de 699 reais você vai pagar 669 reais sem entrada e tá demais essa oferta não é mesmo? então dá mais uma olhada aí na Casa Veneza e olha que bacana pra você que entrar em contato agora vai ter frete grátis para o litoral do Paraná e mais 20 cidades então não dá pra perder tempo gente é só entrar em contato ligar ou mandar um ato se preferir o telefone é o 3500-8088 e o ato é o 99257-3555 e lembrando pra você que aposentado pensionista e servidor tem excelentes condições com a super obra também não vai perder essa oportunidade não é mesmo? então corre pro telefone 3500-8088 super obra de 18 anos com você não é mesmo Lucas? claro sensacional obrigado viu Tarsila liga agora 3500-8088 aproveita o descontão valeu vamos lá 13 horas e 23 vou conversar ao vivo com a Andressa Portugal tem um mutirão bacana aí você tem pet você tem cachorrinho em casa presta atenção nas informações por favor Andressa então o castromóvel da Prefeitura de Curitiba tá por aí então a rede de proteção animal está com 1400 vagas de castração gratuitas para cães e gatos então os moradores dos bairros das regionais Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Sique, Matriz, Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade e Itatucuara tem até 27 de outubro para levarem seus cães e gatos para fazer essa cirurgia gratuita o castromóvel tá atendendo lá no centro de esporte e lazer Bairro Novo que fica na rua Arizona 1681 no sítio cercado então pode ser atendidos cães e gatos de ONGs e também de tutores independentes basta entrar lá no site e ver se o teu cadastro tá direitinho lá no site da rede de proteção animal e agendar a castração do seu cão e do seu gatinho perfeitamente obrigado castramóvel é isso mesmo né castramóvel olha só o nome proteçãoanimal.curitiba.pr.gov.br ali claro sem cedilha e sem o tio entra lá no site pra você conferir se tá tudo certo com o seu cadastro e aí pode levar o seu bichinho coitado bichinho vai ser castrado nem imagina obrigado Andressa vem aqui você já tá pronto pro show eu tô outubro rosa lojas colombo não comprou o ingresso ainda? então dá uma olhada vem aí outubro rosa lojas colombo com o show que conquistou o Brasil dia 26 de outubro Boate Azul Edson e Hudson e Jean e Giovanni cantando por uma grande causa e o melhor você vai poder curtir essa noite de clássicos da música setaneja com o jantar open bar e open food ingressos ingressos à venda no disco ingressos uma causa apoiada por Colombo lojas colombo felicidade do seu jeito Nissei outubro rosa farmácias Nissei nossa prioridade é cuidar de você Odonto Excellence Odonto Excellence com você pra valer Mili com os absorventes Mili o conforto é completo e a proteção é total realização Grupo Massa apoio Instituto Solange Massa e Hospital Erasto Gettner vai ser bom demais eu estarei lá dia 26 na live Curitiba então conto com a tua presença também garanta já o teu teu ingresso eu já garanti o meu meu já tá lá em casa guardadinho bonitinho disqueingressos.com.br tem área com open bar open food tem área VIP enfim e ainda vai ajudar uma nobre causa que é o combate ao câncer de mama 13 horas e 26 minutos vem aqui e presta atenção nisso que a dica é boa e é boa demais o Grupo Barigui tá celebrando os 30 anos com uma super promoção a cada 500 reais em compras no seu carro novo ou seminovo ou ainda realizando serviços de manutenção compra de peças assinatura de veículos você vai concorrer a um vale compra de 300 mil reais gente quem vai explicar melhor é uma pessoa que entende tudo de marca vamos assistir oi gente olha só pra esses dois eles parecem iguais né a diferença é que esse é do Grupo Barigui são 17 marcas pra você escolher mais de um milhão de veículos vendidos e ainda tem sorteio da promoção 30 anos 300 mil reais do Grupo Barigui e isso é como eu faz toda a diferença Grupo Barigui em movimento por você então chegou a sua vez de concorrer ao vale compra de 300 mil reais imagine só o carrão que você não vai poder garantir com 300 mil gente passa na concessionária do Grupo Barigui mais próxima e participa vem comigo são 13 horas e 28 minutos gente quem aí tem o hábito de poupar para os filhos difícil né às vezes não sobra nem para pagar as contas vai poupar para o filho mas ó a dica é a seguinte se começarmos cedo mesmo com um valor pequenininho quando chegar lá na frente ajuda muito as crianças quando elas crescem precisam às vezes investir nos estudos ou em uma residência alguma coisa nesse sentido vamos assistir a matéria da dicas importantes quem é pai e mãe vive preocupado com o futuro dos filhos mas você já começou a poupar para eles esse aqui ainda não tem né mas a minha outra filha mais velha tem tem uma tem uma poupancinha seja por ainda não ter pensado nisso ou porque falta dinheiro no orçamento a maioria absoluta das famílias brasileiras não faz poupança para os filhos a afirmação é de 7 de cada 10 pais entrevistados numa pesquisa sobre finanças entre os que poupam metade tem renda mais alta 27% pertencem a classe C e 17% as classes D e E esta mãe diz que os depósitos na conta do filho começaram cerca de 3 anos atrás e começou assim porque a minha mãe ela sempre gosta de dar um dinheirinho para as crianças e aí ela sempre dava um cinquentão para ele e às vezes ela hoje em dia dinheiro de papel a gente quase não tem e ela pegava e depois estava na minha conta só que daí acabava que às vezes eu não dava para ele na hora não tinha como entregar e acabava gastando o dinheiro dele não separava aí o marido falou vou fazer uma poupança para ele e daí a gente começou todo mês este professor de ciências econômicas diz que o ideal é começar uma poupança entre 5 e 6 anos de idade da criança você já tem que começar a calcular levando em consideração ali 12 ou 13 anos para chegar numa idade próxima de quando vai para a faculdade eventualmente vai ter que pagar esse tipo de mensalidade para a formação se eventualmente acabar não indo para uma instituição pública outra dica é não só guardar mas fazer o dinheiro render para isso você precisa tirar da poupança e transformar por exemplo em comprar títulos da dívida pública comprar ações de empresa porque daí essas sim vão ter um rendimento a partir das operações que vão estar relacionadas e vão dar um retorno ainda maior atualmente 8 de cada 10 pais dizem conversar com os seus filhos sobre finanças e só 4 de cada 10 presenteiam com dinheiro regularmente ganho dá por mês para eu gastar com as minhas coisinhas segundo o professor mesmo famílias com orçamento justo podem investir mas é na educação financeira das crianças a ideia dela saber gerir os seus recursos de que forma que ela também dá valor aquilo que ela tem naquele momento e perceber o quanto que essas coisas custam para ela ter uma ideia lá na frente porque hoje eu acho que a dificuldade é perceber a noção de valor e não só do preço das coisas da própria remuneração mas qual que vai ser a importância dela fazer uma faculdade a importância dela ter uma educação melhor ou até mesmo ela estabelecer metas pessoais o que ela quer fazer lá na frente legal dicas boas desse especialista gente o mínimo que seja ah não eu vou conseguir 5 reais por mês aqui por enquanto daqui a pouco aumenta daqui a pouco 25 que seja uns 50 reais tudo isso vai fazer bastante diferença lá na frente vai fazer toda a diferença na vida do seu filho e fuja da poupança vá para um fundo de investimento ações tesouro direto converse com um especialista que com certeza vai fazer diferença a poupança pede para a inflação Massa FM 97.7 a rádio que eu amo que eu gosto de ouvir quero mandar um abraço para todo mundo lá da Massa FM nos estúdios da Massa FM lá você ouve boa música ouve também dicas maravilhosas ganha prêmios tem presente ingresso e fica sabendo de todos os bafões das celebridades hoje a tarde vou estar ouvindo o Tiago Agostinelli combinado? 13 horas e 32 minutos vem aqui comigo eu quero conversar agora uma conversa muito séria com o doutor Taquio porque ele está hoje diferente não está aqui no estúdio ele está lá na clínica Odonto Brasil com uma paciente boa tarde doutor olha aí pessoal do Tribuna da Massa Lucas Dona Inês conheceu a gente pelo Tribuna da Massa é eu comecei a fazer o implante lá esse tratamento foi numa outra clínica é e eu fui para fazer embaixo pouquinho tempo começou a cair tudo os dentes eu mandava colar quantos anos a senhora ficou usando a dentadura? uns 30 40 mais de 40 anos então a senhora perdeu os dentes com 20 anos de idade? eu vim com 18 e agora que eu comecei daí eu usei a próxima uns 45 anos olha só que história hein então a experiência com dentes em boca é menor do que ah os dentes é tudo e como é que foi a cirurgia? porque tem gente que tem medo da cirurgia né? maravilhosa maravilhosa? não conta a verdade não pode falar mentira não sei se é o doutor que era tão bom que fizeram daí eu já fui já continuei com a prótese o que a senhora conseguiu comer? tudo tá comendo de tudo já? até churrasco você que tá assistindo aí pode fazer o mesmo é só entrar em contato marcar seu horário vai ser um prazer receber você e toda a sua família aqui no Adonto Brasil sorria mais com o Adonto Brasil olha gente que depoimento maravilhoso sensacional parabéns pra equipe lá da Adonto Brasil você pode ser o próximo caso de sucesso voltar a sorrir comer bem sorrir com confiança liga agora 3071 7001 é o telefone da Adonto Brasil 13 horas e 34 minutos obrigado pela audiência maravilhosa a gente vai fazer um intervalo rapidinho o foguetão já volta maravilhosa maravilhosa E aí 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 Hoje a partir das 7h30 da noite, a notícia te espera no SBT Paraná. Nos vemos no SBT Paraná hoje, a partir das 7h30 da noite. Tribuna da Massa. Oferecimento. E aí 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 Você vai levar brinquedos nas unidades de atendimento e vai receber descontos em todas as armações. Quanto mais brinquedos doar, maior o desconto. Acompanha só o recado. Em outubro, você doa carinho e recebe desconto no Instituto dos Óculos. Ao doar um brinquedo, você não apenas alegra o coração de uma criança, mas também vai economizar na compra de seus óculos. Quanto mais brinquedo doar, maior seu desconto. Doando um brinquedo, 10%, 2%, 15%, 3% ou mais, ganhe até 20% de desconto na compra de sua armação. Válido para armações infantis e adultos. Confira o regulamento no site e venha já garantir seu desconto especial. Instituto dos Óculos, qualidade com preços reduzidos. Parabéns aos pais que ensinam seus filhos a doar seus brinquedos desde cedo, né? Para outras crianças. Então participa dessa corrente do bem, você vai fazer uma criança feliz. Mas, claro, também vai levar descontão para casa. E esse desconto vale para armações infantis e adulto. Então leve já os seus brinquedos nas unidades ou manda sua receita pelo QR Code que está aqui na tela. Mensagem também no WhatsApp, 332-71010. Você recebe um orçamento na hora. Alô, povo de Santa Felicidade, meus vizinhos. Tem unidade aí do Instituto, hein? Rua Madre Clélia Merlone, número 77. O telefone dessa unidade é 3387-9793. Obrigado pela tua audiência maravilhosa. Seu abençoado, sua abençoada. Amanhã a gente se encontra aqui no Tribuna da Massa, às 11h45. Fiquem agora com salada mista. Beijo, tchau.